Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre como ser um programador seguro, ok? Desde que eu comentei que a Dunk estava sofrendo os ataques, enfim, a gente sempre teve tentativas de ataque hacker, daí agora os ataques de negação de serviço, enfim, eu notei muito nos comentários e também muitas mensagens privadas de alunos falando que tem sistemas às vezes prontos, pronto para o cliente ou algum sistema que quer colocar no ar e tem a capacidade de fazer, tem o conhecimento, mas tem medo de colocar no ar. E o medo, por exemplo, de colocar no ar tem a ver obviamente com insegurança, tem medo, tem insegurança envolvida. Então, a melhor forma de realmente perder esse medo é colocando no ar. É tipo assim, assumindo o risco, sabendo que alguma coisa pode dar errada, mas só vai vencer essa insegurança se realmente colocar a cara. É aquela coisa, tá na chuva, é pra se molhar. Então pra você ser um programador seguro e realmente não ficar com seus projetos engavetados só no seu computador e colocar pro mundo todo ver, o único jeito é colocando a cara no mercado, indo na chuva mesmo, disposto a se molhar. Esse é o segredo pra você ser um programador seguro. Simplesmente fazer, colocar no ar. Quando eu falo colocar no ar, pode ser o seu jogo, pode ser o seu website, pode ser o seu app, o que for. E quanto mais você for fazendo, cada vez mais que você colocar um projeto, entregar um projeto pro seu cliente ou você coloca o seu sistema no ar, o que for, essa segurança vai aumentando, tá? Isso é assim com tudo na vida e na programação, não é diferente. Eu quero que você entenda isso. Então, se você fizer isso, desenvolver o seu sistema e ficar com medo, não deixa esse medo de paralisar. Vai lá e coloca, assume o risco, obviamente, toma todas as medidas de segurança, né? Pra quando a gente fala de sistema web, principalmente. Jogo nem tanto, né? Porque se o seu jogo é um jogo offline, pô, o máximo que vai acontecer é um bug. Mas aqui, mais de sistemas que realmente ficam no ar, sites que o cliente pode acessar, se cadastrar, esse tipo de coisa, o único jeito mesmo é você colocando a cara no mercado, tá bom? Vídeo curto, porém, eu acredito que vocês tenham entendido a mensagem. Deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, porque eu tô sempre trazendo conteúdo na medida do possível, claro que o meu foco é na Dunk Code e nos cursos, tá lançando coisa nova, tá atualizando os cursos, que sou eu que atualizo ainda, obviamente, né? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.